Estão mortos. Eu não estou cobrindo diretamente no Vale do Javari, mas a minha experiência de alguém que vive na Amazônia, atua na Amazônia, faz reportagem na Amazônia, eu não dou um passo, sem que saibam. Quando eu passo, por exemplo, quando eu vou para tratar do mesmo tema, quando eu vou para Anapu, que eu pego a balsa, quando vai de Altamira para Anapu tem uma balsa. Na balsa já tem gente tirando foto minha. Ninguém passa sem que os olheiros da guilagem lá saibam quem está entrando. É tudo completamente controlado. Eu acho quase impossível que eles não soubessem exatamente quem é o Dom Philips. Isso não acontece, não é assim que funciona. O crime precisa ser elucidado. Se não encontrarem os mandantes, porque obviamente tem mandantes, se o crime não for completamente elucidado, todos nós que atuamos na Amazônia, a gente está com o alvo na cabeça. Nesse momento a gente está com o alvo na cabeça. Enquanto esse crime não for elucidado, exemplarmente, e os mandantes, seja onde eles estiverem, serem julgados e punidos, nós todos estamos com o alvo na cabeça. É muito importante que a gente lembre que o Bruno estava com o alvo na cabeça por conta do governo Bolsonaro. Porque no momento em que o Bruno, como chefe na FUNAI, faz uma operação que destrói balsas de garimpo, que destrói interesses dos garimpeiros, e aí ele é exonerado desse cargo, na época o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, no momento em que ele foi exonerado desse cargo, o governo brasileiro botou um alvo na cabeça do Bruno. Porque é isso, quer dizer, ele faz o trabalho dele de proteção aos indígenas, ele destrói interesses da base do Bolsonaro na Amazônia, e aí ele é exonerado do cargo. O que eles fazem é isso, alvo na cabeça. E agora esse alvo foi atingido. E o Bruno... Então, elucidar esse crime, essa pressão não pode parar. Porque se isso não acontecer, aí, Josias, como tu vinha falando, a gente avança mais uma casa, mais um limite é rompido. A nossa única chance é desse crime ser exemplarmente punido. E aí tem que chegar aos mandantes. Tem que chegar, tem que fazer a cadeia inteira. Porque o que acontece, desculpa, é só para complementar, o que está acontecendo é que, assim, pega ali o pescador, o ribeirinho, que é a ponta mais frágil da cadeia. Hoje a gente precisa dizer que a parte, a parte de comunidades tradicionais da Amazônia, estão envolvidas com o crime, muitas vezes porque não tem escolha nesse governo. Porque elas estão lá, na floresta profunda, lá no meio da floresta, sem nenhum apoio, diante da base do Bolsonaro, com todo o apoio do governo, e que é uma base criminosa. E elas, então, elas são... Essa ponta... Os que estão presos, essa ponta mais frágil, tem que fazer a cadeia inteira. E...